Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. É meus caros gamers, surpreendente, bombástico e inesperado. Um novo recorde, um novo recorde em proporções bíblicas de fracasso nos videogames. Concord, um dos maiores flops de 2024. Um projeto de estimados 100 milhões de dólares exclusivo da Sony Playstation. E um game que teve 8 anos de tempo de desenvolvimento, foi lançado há uma semana e meio atrás e oficialmente... E não na questão que tem poucos jogadores, que ninguém comprou, que ninguém liga. Não, oficialmente morreu. Morreu. Ontem dia 3 de setembro, a Sony fez uma postagem no seu blog oficial e confirmou. Concord está morto. Já foi removido das lojas, daqui a 3 dias os servidores vão ser derrubados e todo mundo que comprou o jogo vai receber reembolso. E pra Sony dar reembolso pro jogador, é porque realmente é um fracasso bíblico. É níveis apocalípticos de fracasso. Porque a Sony não dá reembolso nem fudendo. Então meus amigos, parabéns. Vocês testemunharam e fizeram parte da história do mundo dos games. Concord é sem sombra de dúvidas um dos maiores, que saça o maior fracasso de todos os tempos dos videogames. E eu nunca vi um jogo com um serviço desse tamanho ser derrubado em tão pouco tempo. Até porque, lembra que alguns meses atrás a gente teve o The Day Before? Aquela outra porcaria que também foi uma grande mentira que ninguém gostou e que foi fechado? Vale lembrar que o The Day Before ficou de pé um mês. Ele teve um mês ainda de pé antes dele ser derrubado. Aqui meus amigos, foi uma semana e meia. E custou 100 milhões de dólares. Então parabéns aí pra Sony, parabéns aí pro estúdio Firewalk e parabéns pra todos os envolvidos nesta porcaria lacrola que mostra em proporções nunca antes vistas que quem lacra não lucra. E agora vão ter prejuízos aí catastróficos. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora é o White e a gente quer compartilhar com vocês esse que vai ser potencialmente o último capítulo da novela Concórdia. Um jogo tão ruim que a Sony ficou com vergonha e agora tá numa queima total, derrubando páginas relacionadas, parando com as vendas, ofertando reembolso. Parece que os caras estão com vergonha desse jogo horrendo e querem que os fãs esqueçam que esse jogo, quiçás, existiu. Mas não se preocupem, esse game sempre estará nas nossas memórias e a gente nunca vai esquecer os podres do Concórdia desde o seu lançamento. Mas ó, antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. Beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. No canal do Lion e no canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Cara, que doideira. Que doideira. Acordei hoje e comecei a ver essas notícias. Eu fiquei impressionado, porque ontem mesmo a gente soltou um vídeo e naquele vídeo a gente tava debatendo, até brincando, né? Pô, o Concord, será que vai durar aí alguns meses? Será que a gente vai ter aí um novo recorde? Talvez o jogo dure uns quatro, cinco meses até fechar o servidor? E aí hoje a gente se depara com a Sony anunciando que vai fazer uma queima total do jogo. Reembolso pra todo mundo, jogo fechado, servidores desligados. Cara, que loucura. Isso aqui só prova o nosso ponto de novo. O povo acordou. O povo acordou. O gamer, ele não tá aceitando qualquer coisa. Se fosse um tempo atrás aí, ia ter, sei lá, metade da internet defendendo esse jogo, dizendo que ele tinha que ir bem, dizendo pra comprar e tals. Mas não, hoje em dia a galera não compra, a galera reclama e não importa qual empresa for. Eu tô impressionado até com a galera do Playstation, sabe? O maior fanboy ali não consegue defender esse jogo e não defendeu. Pô, parabéns, galera. Tem que ser assim com todo o jogo. Meu, como eu disse, um fracasso, um flop em proporções bíblicas. E isso daqui é pra história, meus amigos. Isso daqui é pra entrar pra história. Então, olha só. No último dia 3 de setembro, a 1 da tarde, o perfil oficial do Playstation foi no Twitter e fiz a seguinte postagem. Uma atualização importante sobre Concord, da Firewalk Studios. Ele postou um link e leva ao seu blog oficial. A gente tem o seguinte. Fãs de Concord, temos ouvido atentamente seus comentários desde o lançamento de Concord no Playstation 5 e no PC e queremos agradecer a todos que se juntaram à jornada a bordo da North Star. Seu apoio como unidade apaixonada que cresceu em torno do jogo significa o mundo para nós. No entanto, embora muitas qualidades da experiência tenham ressoado com os jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo e nosso lançamento inicial não foram bem recebidos da maneira que pretendíamos. Portanto, neste momento, decidimos tirar o jogo do ar a partir de 6 de setembro de 2024 e explorar opções, incluindo aquelas que alcançarão melhor os nossos jogadores. Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas de Concord cessarão imediatamente e começaremos a oferecer um reembolso total para todos os jogadores que compraram o game para a Playstation 5 ou PC. Se você comprou o jogo para a Playstation 5 na Playstation Store ou na Playstation Direct, o reembolso será emitido de volta para o seu método de pagamento original. Clientes que compraram em outras lojas digitais também serão reembolsados. Mais informações sobre reembolsos da Steam e da Epic podem ser encontradas abaixo. Após o reembolso, os jogadores não terão mais acesso ao game. Manteremos vocês atualizados e agradecemos novamente a todos os freegrunners que se juntaram a nós na galáxia Concord. Ryan Ellis, diretor de jogo da Firewalk Studios. E meus amigos, que sensacional testemunhar um capítulo da história dos videogames sendo escrito diante dos meus olhos. Dia 3 de setembro, a data do fim de Concord. O que eles prometeram aqui é verdade. Efetivo imediato, Concord já foi removido das lojas digitais e a partir do próximo dia 6 de setembro, próxima sexta-feira, os servidores serão derrubados. O jogo vai ser removido do ar. Vale lembrar que ele foi lançado no último dia 23. Ou seja, analisando todas as datas, o jogo teve oficialmente duas semanas no ar e acabou duas semanas e derrubaram os servidores. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Eu nunca vi isso. E ainda mais numa escala Sony. A gente não tá falando, pessoal, de um joguinho indie. A gente não tá falando de um projeto feito por cinco pessoas com o dinheiro dos fãs, com crowdfunding. A gente tá falando de um jogo que custou 100 milhões de dólares, ficou oito anos em desenvolvimento e é um exclusivo PlayStation. Nunca na história dos videogames a gente viu um fracasso nessas proporções, nesse nível. Um jogo como serviço online que já tinha anunciado três temporadas. Três temporadas de conteúdos com novos heróis, novos mapas, novos passes de batalha. Eles iam adicionar uma loja com conteúdos pagos. Tudo isso. E tudo isso foi cancelado. Eles nem sequer lançaram esses conteúdos que já estavam feitos. Eles cancelaram tudo. Tudo. E por quê? Porque o jogo fracassou. Você vê aqui os números? Vocês acompanharam essa novela com a gente. Os números do Concord são péssimos, né? Nas últimas 24 horas ele tava batendo 100 jogadores simultâneos. Teve momentos em que ele bateu 33. Vocês têm noção? 33 jogadores no mundo jogando esse game. Imagina Overwatch com 33 jogadores no mundo. É isso. É Concord. Então ninguém comprou esse jogo. A gente fez um vídeo, inclusive, recentemente, debatendo sobre uma análise feita por especialistas da indústria, que estimam que Concord vendeu mundialmente apenas 25 mil cópias. 25 mil unidades num exclusivo de Playstation de 100 milhões de dólares. Nunca vimos algo desse nível antes. E, meu, isso daqui certamente tá garantido. Vai matar a Firewalk. Agora eu já tô filmando, tá? A Firewalk vai ser fechada. Esse estúdio que a Sony foi lá e investiu milhões, oficialmente já está fechada a partir dessa. É só uma questão de tempo. Daqui a algumas semanas você vai ouvir falar sobre demissões. E daqui a alguns meses você vai ver lá. Firewalk Studios fechada pela Sony após o fracasso de Concord. Já tá garantido, meus amigos. Já tá garantido. E que bizarro testemunhar uma situação dessas, tá? Entrando aqui na página da Steam do Concord, o jogo tem a página indo de pé, mas você não consegue comprar ele. A opção de comprar o jogo já foi removida. Aparece, aviso, Concord não está disponível na loja Steam. E ao acessar... O mais bizarro de todas. Ao acessar a página do Concord, na playstation.com, dá um erro 404. A página foi derrubada. Gente, a Sony... É como eu disse na minha intro. A Sony tá com vergonha do Concord. Eles removeram a página do jogo do seu site oficial. Vocês têm noção disso? Até na Steam ainda tem a página pra você ver as informações. E no PlayStation derrubaram. Então a Sony tá fazendo uma queima total. Ela tá apagando tudo. Ela quer que o gamer esqueça que Concord, se que Saz existiu, foi um dos maiores fracassos do mundo dos games. Mas, gente, tem como esquecer uma coisa dessas? Não dá, né? Acho que isso aqui vai ser lembrado pra sempre na história da PlayStation como um dos maiores fracassos, um dos maiores fiascos de todos os tempos do mundo dos games. E que isso sirva de lição pros desenvolvedores e pros investidores de videogames pra não trazerem um Concord-like no futuro ever. Porque acho que ninguém quer um jogo desse tipo. É, e a gente sempre fala, o problema não é o jogo em si, o gênero, né? Porque a gente vai ter o Marvel Rivals agora no final do ano e tá todo mundo rapado por ele. Na beta, comparando aí, o Marvel Rivals já teve 60 mil pessoas jogando numa beta fechada que precisava de Ki e era difícil conseguir. E aí você... Simultâneas, né? Simultâneas. Nesses 60 mil todo. É simultâneo. E aí a gente tem o Concord. O Concord, ele falhou em todos os aspectos de um Hero Shooter. Um Hero Shooter que não tem personagens interessantes. A gameplay é datada. Parece realmente uma gameplay de um shooter lá do Xbox 360. Parece que a gente tem ali um jogo, né? Que deveria ser free to play pra tentar conseguir ter uma relevância. E eles botaram pago. 200 reais, não faz sentido. E 300 reais tinha uma versão também lá no Playstation. Então todos os aspectos de Concord falhou. O marketing falhou. A questão toda de política envolvida no jogo também falhou. Porque hoje em dia a galera não quer esse tipo de coisa forçada. Ah, White, você tá me dizendo então que não pode ter diversidade no jogo. Não, nada a ver. Na verdade, diversidade é uma coisa boa. Só que quando ela não é forçada e a gente tá falando aqui de obviamente uma 9P. Mas deu pra ver que os caras contrataram empresas de consultoria. Os caras realmente queriam colocar isso no jogo forçadamente. Então, sabe? Não dá. A galera ia cair matando. A galera não aceita mais esse tipo de coisa. A galera quer jogo bom. A galera quer personagens interessantes. E Concord foi tudo isso, né? Engloba tudo que a gente tem de ruim na indústria hoje. Ia ter loja também, microtransação. Sabe? Num jogo pago. Então, a Sony eu acho que fez a melhor decisão ali porque o prejuízo ia ser cada vez maior. Ia ficar bancando o estúdio. Ia ficar bancando o desenvolvimento de talvez novos conteúdos pra esse jogo pra 30 pessoas. E tava caindo, né? É, cada dia menos jogadores. Então, realmente, viu? Às vezes é melhor você ir lá e cortar o prejuízo. Nessa velocidade em duas semanas como eu disse os caras já tinham três temporadas. Eu pensei que eles iam pelo menos lançar as três temporadas e depois quando inevitavelmente fracassar derruba os servidores. Que nem você falou lá cinco meses, né White? Eu esperava isso. Agora que não, brother. Duas semanas e os caras já mataram o jogo. Eu nunca vi algo desse tipo antes. E eu acho que o seu comentário faz muito sentido, tá? Concorda e engloba tudo que está de errado com a indústria dos videogames. É um jogo com um serviço caro, com foco exclusivo no multiplayer com personagens horrorosos uma pegada política ativista progressista inclusiva, diversa que ninguém aguenta mais. E agora, meus amigos olha só que incrível, tá? Pra... Parece até que é manjado, né? Parece até que é sina mas é pra vocês verem como o mundo está mais ridículo do que nunca. Um dia antes um dia antes do Concord ter sido anunciado como um jogo oficialmente morto que seria fechado no dia 3 de setembro olha só a gente viu esta matéria do website Pink News que é um website LGBT e aí, meus amigos olha só a matéria que saiu dia 2 de setembro um dia antes do Concord oficialmente morrer A musicista Mila Jean faz história como a primeira mulher trans negra jogável em um videogame de grande estúdio A cantora e compositora revelou que participará do mais novo jogo do Playstation Concord no caso como o personagem Bass então olha só que sensacional cara sensacional eu acho que a cereja final no bolo que é o Concord olha só a galera política a galera lacrola a galera woke a galera progressista que quer forçar esse tipo de ideologia em tudo que você consome em tudo que você vive foi lá e estufou o peito para falar olha que incrível a história está sendo feita uma mulher negra trans está sendo jogável no joguinho do grande estúdio e inclusive não só teve essa adversidade aqui forçada mas é interessante agora parar para se analisar não só tinha todo aquele design horroroso dos personagens toda aquela menção ali de pronomes e personagens gênero neutro não binários participando do jogo e todas as tags políticas LGBT presentes no game na Steam mas agora mais uma coisa interessante que foi revelada então oficialmente um dos personagens do Concord é um personagem que é uma mulher trans negra olha só que incrível a lacrada suprema a personagem mulher trans negra presente ali no joguinho de tiro e fez história não só por ser a primeira mas potencialmente já ser a primeira e a última num jogo que já acabou em duas semanas eu nunca vi isso antes e é o que a gente sempre fala aqui pega o Overwatch desde o começo tinha personagens LGBT e nunca reclamaram por quê? porque não foi feito forçado não era o foco do jogo e aqui os caras estão tentando botar como foco esse tipo de ideologia tinha pronome no game os caras tiraram depois de vergonha mas tinha é isso que a gente fala quando você faz um negócio que não é natural a galera vai reclamar e vai cair matando exatamente que nem você falou diversidade inclusão são bons são importantes e são muito bem vindos em qualquer tipo de jogo assim que caiba espaço pra isso você vai fazer um jogo histórico medieval na Polônia eu não quero saber então de um monte de personagem negro diverso trans porque não faz sentido estar ali presente porra agora num mundo que permite isso um jogo futurista um jogo contemporâneo em certos aspectos acho que é super válido super interessante agora que nem fizeram aqui em tantos jogos modernos que nem a gente vê aqui no Concord também ridículo não tinha como flopou lindamente oficialmente o Concord está morto e agora meus amigos será uma das maiores chacotas de todos os tempos acho que a única notícia negativa desse papo aqui do Concord que a gente está tendo é que agora moeu o nosso The Flop Awards aquele evento aquela cerimônia que a gente faz no final do ano aqui na central todo ano como se fosse o Oscar dos games só que dos piores jogos ah meu agora acabou porque porra como que ele perde não tem como então spoilou acabou com o evento porque agora não vai ter aquela discussão aquela dúvida e quem vai ser o maior flop de 2024 quem que a gente vai selecionar não tem mais debate gente é obrigatoriamente agora com o Corte a não ser que a gente faça uma categoria específica pra ele e tente dar o prêmio pra outro mas não tem como né difícil meu ó num ano de Esquadrão Suicida num ano de Skulembones num ano de Star Wars o Dustborn tava disputando forte ali né ou num ano de Dustborn e num ano de Assassin's Creed Shadows vocês tem noção que o Concorde conseguiu explodir todo mundo e ser o maior fracasso do ano porque de novo ele morreu em duas semanas não existe isso o Suicide Squad tá até hoje aí de pé ele tá lá com 10 pessoas jogando mas ele tá de pé cara ele tem conteúdo novo sendo lançado querendo ou não entendeu os Skulembones lançou na Steam e bateu o que mil jogadores simultâneos tá 500 jogadores agora nas últimas 24 horas mas tá de pé o Concorde fechou brother então é isso gente oficialmente Concorde é o maior fracasso de 2024 um dos maiores de todos os tempos dos videogames e que sensacional fazer parte da história fazendo a cobertura desse fiasco com vocês foi um prazer imenso aqui né fica a minha despedida pra vocês foi um prazer imenso acompanhar essa novela com vocês foi um prazer imenso fazer todos esses vídeos com vocês mas infelizmente o que é bom dura pouco e agora meus amigos acabou Concorde eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo tá convido vocês a deixarem sua opinião nos comentários abaixo e debater com a gente mas por hora é isso muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês todos tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e aí